Música Oi pessoal, eu sou a Patrícia do Galo Frito Não, não, pera, eu não gostei de Oi Pessoal E aí galera, tipo assim? Não, não gostei Oi pessoal, eu sou a Patrícia do Galo Frito E o que que era, mano? Eu tava meio triste, sabe? E falei, ah, tipo, só pareço como um menino, pá, muito chato Aí eles tiveram uma brilhante ideia de fazer um bíblico Porque videolog é sucesso Sexo é sucesso Uma menina bonita, fofinha é sucesso Tá se achando agora O nome do programa é Pate que te pariu Nada é perfeito, entendeu? Ou eu me visto de menino Ou eu tenho um programa chamado Pate que te pariu Então quem tiver afim pode mandar suas perguntas aqui embaixo Que na semana que vem a gente vai fazer um novo programa respondendo a todas elas Como esse é o primeiro e a gente, tipo, não tem perguntas Esses dois aqui resolveram fazer algumas perguntas Que, pá, fossem ser legais Tipo, vejam a cara deles Totalmente maléficos Perguntas pra Pate que te pariu Pate, eu tenho um hamster em casa E eu acho ele muito atreente Se eu fizer com camisinha, tem problema? Então, tem mesmo que responder essa pergunta? Tem Tem que responder todas Tipo, se você conseguir colocar uma camisinha no seu hamster Você pode fazer sem problema Sou apaixonada pelo meu professor de Biologia Mas ele é viado O que eu faço? Bom, se você é realmente apaixonada por ele Convida ele pra sair Porque se você levar um vibrador É perigoso ficar sozinha, né? É, ninguém nunca vai fazer uma pergunta dessa Será? É óbvio Duvida Não façam perguntas desse tipo Eu tenho um festículo Tipo Que festículo? Só pra vocês terem noção Tipo, ah, todo mundo acha que Ah, essa tá legal gravar aquela festa Mas, vejam Como é que eu vou ler uma porqueria dessa? Tipo, eles não têm noção Acabou a tinta da impressora Pobra é uma merda, né? É o quê? Responde a pergunta, porra Ah, mas é um festículo O que é um festículo? É fetiche Eu tenho um fetiche por mulheres de mais de 90 anos Gordas e sem dente Mas meus amigos ficam tirando sarro da minha cara O que eu faço? Vou responder de uma forma bem honesta Se você tem fetiche por mulheres com mais de 90 anos Ela tá com o pé na cova Ela vai morrer logo, logo, assim Essa eu não vou responder, tá? Tipo, vocês são doentes, cara Doentes mentais E tem gente que acha vocês engraçadas Jura? Vamos a mais uma pergunta Eu sempre me masturbo, Vitor Faustão O que você acha de mim? É, essa eu, tipo, eu até te entendo Eu faço a mesma coisa, só que é dentro do Google Então Adoro fazer sexo com negrinho Entendi que essa pergunta era negrinho, tipo, brigadeiro, né? Isso me lembrou uma história De um tempo atrás De um namorado que eu tive E... Não deu muito certo Uma vez eu tava fazendo um brigadeiro Um brigadeiro bem gostoso Aí de repente Tocou meu telefone Aí eu fui atender Aí o cara me falou E aí, mina, tá afim de dar uma trepada? Fiquei meio assim Ah, meu brigadeiro ali Ele querendo dar uma trepada E eu... Ai, fiquei naquele dilema Brigadeiro, sexo, sexo, brigadeiro Brigadeiro, sexo, sexo, brigadeiro Brigadeiro, sexo, brigadeiro Brigadeiro, sexo, brigadeiro Aí eu tive uma luz Por que não unir a fome com a vontade de comer? Cinco minutos depois Tocou minha campainha Era ele Já cheguei matando, né? Joguei ele na cama, pá Fui lá e disse Eu tenho uma surpresinha pra você E aí eu peguei e vim com a panela de brigadeiro Tipo, cheguei seduzindo Comecei a jogar em cima dele E ele começou a gritar E tipo, eu, meu Ele tá adorando, entendeu? Tipo, ele tá gostando muito E ele berrava Até que tipo, daqui a pouco ele gritou Pelo amor de Deus, para! Eu não tinha entendido Nem tinha feito nada ainda Pro pobre, coitado Tá gritando desse jeito Ele teve algumas queimaduras A gente foi de zica até o hospital Ele teve que cortar o pítnico fora E depois disso ele nunca mais me ligou Enfim, acho que não foi uma experiência muito boa Mas... Semana que vem tem mais Se vocês quiserem Mandem suas perguntas aqui E não esqueçam de se inscrever no canal do Galo Frito aqui em cima Siga o meu dedo Viu? Inscreva-se Até semana que vem Tchau! Tchau! Tchau!